Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, peço que estou dando um clique neste link onde estou passando o mouse. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante para estar estudando para o exame de suficiência de técnico e de bacharel, e estar se dando bem na carreira de computador, de técnico, enfim, estar se dando bem na vida. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência da prova de técnico. É lá do ano de 2011, na primeira prova, questão 8, fala sobre contabilidade geral. Vamos resolver lá juntos, então. Em 3 de 1 de 2011, uma sociedade empresária que tem como atividade social a incorporação imobiliária adquire terreno para a posterior construção de um edifício residencial para venda, com lançamento previsto para o ano de 2013. A classificação correta, correta, desse ativo será. Aí temos quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa certa. Então, o que a gente tem que estar fazendo para estar resolvendo ela? É bem teórica essa questão aqui, mas é de fácil resolução. A primeira informação aqui é essa que a gente tem que estar prestando atenção, que é uma sociedade empresária que tem como atividade social a incorporação imobiliária. Então, a atividade social, a atividade principal dessa empresa aqui é a incorporação imobiliária. Ela compra e vende terrenos, edifício, casa, enfim. Ela compra e vende tudo relacionado à parte do imobilizado, no caso terrenos, casa, enfim. Então, ele fala bem claro que ela adquire um terreno para a posterior construção. Então, ele comprou um terreno e vai construir alguma coisa, que ele diz aqui, que é um edifício residencial para a venda. Então, ele comprou um terreno e vai construir um edifício para a venda. Logo, isso aqui está bem óbvio. Então, se ela trabalha com essa atividade de compra e venda, de imobilizado, então vai para o estoque. Já ficaríamos aqui entre duas alternativas. A letra A ou a letra B de bola. Teríamos aí só encontrando se ele vai para o estoque no ativo circulante ou estoque no ativo não circulante. E como que eu sei isso? Ele fala que também você tem que estar prestando atenção nas datas. Porque ele fala que em 3DUM de 2011, ele comprou esse terreno para a posterior construção. E depois, no final, ele fala com o lançamento previsto para o ano de 2013. Então, o lançamento está previsto lá para o ano de 2013. Você comprou em 2011 e está previsto só em 2013. Ou seja, praticamente dois anos para frente. E tem que estar sabendo um conceito de ativo circulante ou não circulante. O ativo circulante é tudo aquilo que vence até o fim do exercício seguinte. E o não circulante é o que vem depois. Está lá no longo prazo. Não circulante, longo prazo. E ativo circulante é curto prazo. Aqui, como é depois do exercício seguinte, no caso, são dois anos lá para frente, ele vai classificar no ativo não circulante. Então, logo é B de bola. Portanto, tem a barata B de bola. Vai para o estoque e vai ficar no ativo não circulante. Por estar aí dois anos lá na frente. Está no longo prazo. Então, é o clássico não circulante. Por que não é letra C? Por que não vai para o mobilizado esse terreno? Não vai para o mobilizado, acerta errada, porque, assim, a atividade social dessa empresa já é comprar e vender terrenos e casas, prédios. Então, como a atividade dela natural é essa, então vai para o estoque. Porque o terreno, nesse caso, ele vai entrar como um estoque, é uma mercadoria dessa empresa. Portanto, por isso que não vai aqui no mobilizado. Ele iria, vamos supor assim, tem um restaurante, um exemplo, tem lá um restaurante que vende comida. A natureza é de restaurante. E aí, por um acaso, ela compra um terreno, aí ela poderia estar figurando ali no mobilizado, enfim, no investimento. Aí seria outra história, depende aí da proposta. Mas, nesse caso, como é um estoque, esse terreno é um estoque, né, ela compra e vende. Então, nada mais é que um estoque. Então, é B de bola mesmo, no ativo não circulante devido às datas aqui, de longo prazo. Se você for alguma dúvida, eu peço que vocês enviem aí para o ContabilidadeTV, robaltme.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, você está dando um clique nesse link, onde estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso aí a muitas questões comentadas, resoluções passo a passo. Para estar estudando prisão de eficiência, estar estudando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assiste o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na carreira. Um abraço, valeu!